Aloha! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Vivi Hermana e hoje eu trago revelações urgentes pra você. A espiritualidade está com pressa pra te contar alguma coisa no dia de hoje. E olha só, é pra ontem, hein? A espiritualidade sabe que você tá faz tempo atrás de algumas respostas. Mas eu te garanto, você vai sair desse vídeo até com o coração aí mais leve. Porque o que o universo tem pra você não é uma simples resposta, não. Mas sim, uma verdadeira bênção no dia de hoje. Ative agora, aqui embaixo nos comentários, diga assim, eu recebo. Escreva nos comentários, porque hoje o universo vai te entregar uma bênção através desse vídeo. Já vamos começar a nossa leitura, mas antes é claro, não pode faltar a nossa vibração para darmos abertura ao nosso trabalho. Vamos vibrar e vamos abrir o trabalho. Fique à vontade para vibrar comigo, para pensar em alguém, para colocar a tua energia aqui na minha mesa agora. Vamos abrir a mesa. Anjos do amor, forças espirituais da luz, nos guiem com gentileza, mostrando-os a direção que possamos ver com clareza os sinais do universo. Derrame sobre nós, nesse momento, uma energia rosa de amor, cura e harmonia. Agradecemos e recebemos de coração aberto a sabedoria divina dos seres de luz. Que assim seja. Mahal. E olha só, eu estou sentindo que a leitura de hoje vai acalmar o coração de muitas pessoas. Por isso, recebam essa energia e solte para o universo aquilo que não for mais para você. Lembrando que todos os dias, nós temos vibração aqui no canal. E para participar da vibração de amor, basta colocar as iniciais do casal ou os nomes aqui nos comentários desse vídeo. E por volta da meia-noite, nós passaremos fazendo a vibração. Vamos abrir a nossa leitura de hoje. Se você quiser pensar em alguém, esse é o momento. Pense em alguém. Coloque a tua energia aqui na minha mesa. Lembrando, pessoal, que esse é um vídeo de leitura coletiva. E é muito importante que você assista a esse vídeo. Sabendo discernir aquilo que é para você. Pega aquilo que é para você. E lance para as galáxias aquilo que não for para você. Combinado? Vamos lá. Olha só. A espiritualidade abre o jogo dizendo que tem alguém aí morrendo de saudades. Tem alguém muito triste. Tem alguém triste porque está distante de você. E eu vejo essa pessoa vindo. Se aproximando. E essa pessoa vem com algo em mente. Ela vem para ficar. Para se estabelecer. E ela foge de uma outra situação para chegar aqui em você. Vamos ver. Olha aqui. Olha aqui. Se aproxima de você. E é porque ela quer ter você por perto. Foi uma briga. Foi uma discussão aí que vocês tiveram. Olha. Pode ter sido uma discussão. Um desentendimento que vocês tiveram. Isso separou vocês. Um apontou para o outro. Um brigou com o outro. E eu vejo aqui que enquanto um falou. O outro fechou os ouvidos. O outro fechou os ouvidos. E aí um não querendo escutar o outro. A conversa não deu em nada. Olha. Deu em briga. E vocês acabaram se distanciando por conta disso. Certo. Vejo aqui sim que rolou uma conversa. Que não foi tão boa. Não foi tão fácil. E a espiritualidade está mostrando aqui alguém. Que você teve uma conversa calorosa mesmo. Olha aqui. Uma conversa calorosa. A coisa esquentou entre vocês. Deixa eu contar uma coisa para você que está mostrando aqui. Que apareceu aqui no jogo. Independente se houver uma discussão. Independente aí se houver uma discórdia entre vocês. Eu vejo que apesar de tudo. Apesar de tudo que houve aí entre vocês. Tem sentimento. Por isso. Essa pessoa. Quer se aproximar de você aí. E apesar dos pesares. Essa pessoa pensa em vir para o seu lado. Apesar de tudo, hein. Porque eu vejo que aconteceu um babado forte entre vocês. E essa pessoa tem um sentimento de amor forte também. E mesmo que tenha machucado muito o coração. Mesmo que um tenha machucado o coração do outro. Eu vejo que vocês se amam. Eu vejo que vocês se gostam. Tem muita paixão aqui na mesa. Tem uma ligação muito forte. Um sente muita falta do outro. E eu vejo aqui que um gostaria de estar perto do outro. Para cuidar, olha. Caiu sete de moedas aqui. Um gostaria de cuidar do outro. Cuidar das coisas do outro. Dar conforto para o outro, tá? Vamos colocar mais algumas informações aqui. Sabe o que mais eu vejo aqui? Eu vejo uma pessoa se questionando. Uma pessoa se avaliando. Essa pessoa tem se avaliado muito. Essa discussão, essa separação aí, abalou demais o psicológico de ambos. E nessas autoavaliações aí que essa pessoa vem fazendo. Ela entende que errou com você, hein? Ela entende que errou contigo. Olha aqui a papisa. Essa pessoa está olhando para o interior dela. E ela sabe, olha. Que teve um desvio. Que ela não foi muito legal com você, tá? Teve um desvio grande de energia. Ela sabe que tem tipo uma dívida com você. A dívida moral, ó. E ela pensa em consertar as coisas, viu? Meia cabeçuda, meia teimosa, olha. Ela não leva muito jeito para abrandar a situação, não. Ela chega um pouco de supetão. É uma pessoa que tem uma abordagem mais elétrica. Tá? Mas ela pensa, sim, em acalmar as coisas entre vocês. E olha, a espiritualidade tem feito um trabalho de reconciliação, tá? A espiritualidade tem aproximado você dessa pessoa. Espiritualmente, a espiritualidade está puxando. Porque você quer uma reconciliação. Eu vejo aqui que você quer essa pessoa aí com o peito aberto. Você quer muito essa pessoa. Você já brigou por causa dessa pessoa. Tem gente que está assistindo que provavelmente até já brigou com alguém por causa desse ser amado aqui. Então você até já brigou por causa dessa pessoa aqui. E eu vejo que você quer essa reconciliação. Apesar de tudo. E olha, essa pessoa vem também de peito aberto, olha. Ela está sofrendo longe de você. Ela está sofrendo por algo que ela falou pra você, tá? Eu vejo que sim, ela pode vir de peito aberto, sem nenhum interesse, com a cara e a coragem, de repente, né? Com a cara e a coragem. Se aproxima de você pra conversar, olha. É uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de falar de sentimentos, né? Caiu rei de espadas aqui, tá? Caiu é uma pessoa bem racional. Ela tem dificuldade de falar dos sentimentos e ela observa muito as situações, olha. É uma pessoa que fica muito quieta observando. Ela te conhece. Te conhece bem. E ela sabe que te magoou. E é por isso que ela sofre, olha. Ela quer voltar a falar contigo. Ela quer voltar a conviver contigo. Eu não sei qual era o grau de convivência que vocês tinham. Mas o que eu vejo aqui é que provavelmente essa pessoa frequentava a casa. E de algumas pessoas que estão assistindo, tá? Essa pessoa frequentava a casa. Convivia com a família, convivia na intimidade. E é isso que ela quer fazer novamente. Poder entrar na tua intimidade aí novamente, tá? Eu vejo que essa pessoa conhece muita gente. Conheceu muita gente. Ela é uma borboleta social. E olha só. Ela compara muito o seu jeito com o jeito dos outros. Ela faz muitas comparações. Ela sofre com isso. Porque ela percebeu que não encontra ninguém igual a você, tá? Você está em vantagem. Nessas comparações aí que essa pessoa tem feito. Eu vejo que você sai aí na vantagem. Isso porque a sua essência é única, né? Você tem uma essência única, pelo que eu percebi aqui no jogo. Por onde você passa, olha só. Por onde você passa, você deixa marcas. E você deixou marcas no coração dessa pessoa. Não pensa, não. Você deixou marcas no coração dessa pessoa. E eu vejo que essa pessoa aí pensa muito em você. Certo? Olha o marco no jogo também, ó. Eu vejo que tem ser amado que vai se declarar, ó. Tomar uma iniciativa. Vai se declarar com a cara e a coragem, como eu falei. Tem gente que está assistindo que vai receber, de repente, uma declaração de amor em uma mensagem ou um telefonema, tá? E eu tenho que te preparar para isso. Porque você tem que estar esperando. Você tem que se controlar. Você vai ter vontade de relembrar alguma coisa que essa pessoa disse. E se você quer essa pessoa de volta, você tem que se controlar. Então, estou te preparando para isso. E essa pessoa pensou muito. De fato, ela pensou muito em te procurar nas últimas semanas. Mas ela não conseguiu. Ela pensou, mas ela não conseguiu te procurar. E eu vejo que essa pessoa vai ser homem, vai ser mulher suficiente e vai ser maduro também. Madura. Vai falar com você, tá? Tem alguém que vai tomar coragem e virá falar com você, olha. Porque sabe do teu valor. Olha a iniciativa aqui. O as de ouros sempre indica aí uma iniciativa. Aí eu vejo essa pessoa se levantando e tomando uma decisão aqui. Essa pessoa pensa em te procurar. E olha só. E ela vem rápido, hein? Bem rápido. Eu vejo que essa pessoa, ela não está nem, olha, não consegue nem raciocinar muito. Olha, lembrando que você precisará fazer também alguns ajustes, tá? Faça alguns ajustes na sua vida para receber essa pessoa de volta. Porque, olha, a tua vida não é a mesma. Eu vejo que aconteceram alguns problemas aí. Você também tem que se resolver. Se você quiser de novo se envolver aí com essa pessoa. A pessoa com que eu estiver falando sabe do que eu estou dizendo, olha. Alguns ajustes, alguns problemas que você precisa resolver. Inclusive para poder namorar, né? Se relacionar aí com mais tranquilidade, tá? Tem gente que está me assistindo que, olha, dentro de casa ou nas proximidades aí, tá? Tem gente que me assiste. É dentro de casa ou é nas proximidades que existe alguém que não quer que você se reconcilie com esse ser amado aqui, não. Não quer que esse ser de luz aí volte para a tua vida. Tem alguém que está torcendo contra. E não é porque quer ser mal, não. Está torcendo contra porque se preocupa com você. Ou não quer ver briga, ou ficou com medo da briga que vocês tiveram. Então essa pessoa simplesmente se preocupa muito com você. E não gostaria de ver você novamente com esse ser amado aqui. Então eu vejo que tem alguém aí torcendo contra. Vibrando contra. Mas não é porque quer ser mal, não. É porque está preocupado, preocupada com você. Mas olha, eu vejo que vocês amadureceram bastante. Olha o carro aqui. Olha essa pessoa vindo falar com você. E ela é impossível. Estou percebendo aqui que essa pessoa faz as coisas com o instinto, né? Ela sente saudade e de repente vai lá e procura. É uma coisa assim, muito rápida. É uma pessoa que nem se planeja muito. Certo? E tem alguns assuntos aí que houve entre vocês? Que esse ser amado fica pensando. Tem um assunto aí que fica martelando demais na cabeça desse ser amado. Eu vejo que essa pessoa, ela vem resolver isso de uma vez por todas, tá? Tem um assunto martelando. E ela vem porque ela quer resolver esse assunto rápido. Pode ser que essa pessoa queira passar uma borracha. E pra isso basta você aceitar, tá? Vamos fazer aqui uma síntese. Olha, eu vejo aqui que você viveu grandes, pequenos momentos, né? Marcantes, momentos marcantes. Grandes, pequenos momentos com essa pessoa que marcaram muito. Foram momentos marcantes, intensos, ao lado desse ser amado. E assim como você, essa pessoa fica se recordando, fica pensando. De tudo aí que viveu com você, olha aí. Fica pensando. E os dois estão sofrendo, né? Eu tô percebendo aqui na mesa que os dois estão sofrendo muito. Os dois sofrendo demais com esse distanciamento. Certo? Essa pessoa quer viver esses momentos novamente com você. Eu vejo que essa pessoa quer se aproximar e viver tudo novamente. Aquela química. Aquela paixão. E tá sofrendo. Ela quer viver isso de novo. Ela quer se sentir bem novamente. Você fez essa pessoa se sentir renovada. No momento que você entrou na vida dessa pessoa, você trouxe renovação. E olha só, você também não é fácil, hein? Também não é fácil não, hein? Né? Ela quer te abraçar de novo. Ela quer estar com você de novo. Ela quer uma estabilidade, tá? Mas é você quem vai decidir isso. Ela vai se aproximar, provavelmente vai te dizer algo. Mas olha, é você quem vai decidir. E aí, o que você quer pra sua vida? Você já sabe? Você decidiu? Já que essa pessoa vai deixar pra você decidir. Conte aqui embaixo nos comentários o que você quer que essa pessoa faça. Escreva o que você quer que aconteça, para que a espiritualidade fique sabendo. Olha, escreva assim nos comentários desse vídeo, porque a espiritualidade vai passar lendo todos os comentários. Escreva assim, ó. Eu quero fulano na minha vida de novo. Você que quer esse ser amado aí na sua vida novamente, escreva, eu quero fulano na minha vida de novo. Mas escreva com fé, porque o universo vai abrir todas as portas pra vocês aí entrarem juntos, certo? Vamos lá, ó. E escreve isso agora, porque tá forte. Escreve agora porque tá forte. E olha só, tá perto de acontecer, tá? Tá muito perto de acontecer. Olha, muito perto. Tá chegando. Tá na porta. Tá mais perto do que você imagina. Mais perto do que você imagina. Tem gente que vai fazer uma surpresa pra você. Vai bater na sua porta, vai chegar de surpresa. Olha aqui, olha o cavaleiro em chamas, chegando de surpresa aí, trazendo novidades pra você. Boas novidades, tá? E eu vejo essa pessoa fazendo uma surpresa, batendo na sua porta, trazendo algo agradável pra você. Que é como eu falei, é uma pessoa que vem com o coração aberto, olha. Ela mudou, tá? A pessoa vem mudada. Ela se transformou. E ela vem com o coração aberto te pedindo desculpas. E é assim que essa pessoa se aproxima, te pedindo desculpas. E olha, nós fechamos com o carro aqui. Essa pessoa já vem vindo. Já era pra ter ligado pra você. Tem gente que tá assistindo esse vídeo que já recebeu um telefone ou uma mensagem. Que essa pessoa já começou a dar sinais aí. Conta pra mim aqui embaixo se essa pessoa começou a dar sinais. Você que já recebeu algum sinal dessa pessoa, conta pra mim aqui embaixo. O que aconteceu com essa pessoa? Por que ela não veio até agora? Eu acho que é porque ela estava esperando a atitude partir de você. É uma pessoa que tem muitos sentimentos por você. Talvez você tenha começado a briga. Então essa pessoa esperou que você se retratasse primeiro. E eu vejo aqui que quem estiver sem comunicação, sem comunicação nenhuma, vai receber um recado. Vai receber aí uma mensagem. Certo? Vai fazer um contato com você. O primeiro contato pode ser que seja mais curto, mais objetivo, frio, até um pouco frio. Caíram muitas cartas de espada na mesa. Pode ser que esse primeiro contato seja curto e grosso. Até mesmo sem graça. Sem sal, sem tempero, sem açúcar. E essa pessoa vem só com uma desculpa. De saber como você está. E vem também, é lógico, pra marcar aí presença na tua vida. Mas eu vejo, sim, essa pessoa se aproximando e falando com você. Vamos pegar uma carta agora, uma cano maior, pra gente colocar na nossa mesa. Vamos colocar uma cano maior, pra nortear a nossa mesa. E vou abrir uma cruz aqui agora. Vou abrir cruzado pra gente... Eu vejo que essa pessoa, aonde quer que ela esteja... Eu tô sentindo aqui na mesa. Eu nem abri o tarô, mas eu tô sentindo. Que essa pessoa, aonde quer que ela esteja, ela tá querendo coisas novas. Ela tá cansada da rotina. Então, ela vem novamente falar com você. Certo? Lembrando, pessoal, que essa é uma tiragem coletiva. Então, é muito importante que você saiba discernir o que é pra você. Pega o que é pra você. E lance pras galáxias aquilo que não for. Combinado? Olha aqui, o as de paus. Tem três... De espadas. Essa pessoa tá querendo algo novo. É o que eu falei, ela quer algo novo. As de paus, ó. Inclusive, novas emoções. Algo novo na vida dela, uma injeção de ânimo. Ela precisa de algo novo. Essa pessoa foi cobrada demais na vida dela. As pessoas cobravam muito. Cobraram responsabilidade, atitudes. E essa pessoa foi deixando de viver em alguns momentos, tá? Eu vejo que essa pessoa saiu de perto de você e ela tá sem novas sensações. Ela tá sem novas emoções. O que ela sentia perto de você, ela não encontra em lugar nenhum. E tem mais, eu vejo que você também pode ter cobrado algo. Eu falei de cobrança, as pessoas cobram essa pessoa demais. E você pode ter cobrado algo também. E isso tem a ver com a discussão que vocês tiveram. Tá? Você cobrou algo, olha, e essa pessoa não tinha como fazer. Não tinha como agir como você esperava. Ela não tinha o que fazer naquele momento. Então, vocês acabaram aí discutindo, tá? Esse ser amado tá muito magoado. Ele sente mágoas, tristeza por estar longe de você. E eu vejo que você, muitas vezes, tentou conversar com essa pessoa, mas ela não te escutou. Ela não deu ouvidos pra você. Você queria ser ouvida, ouvido, e você não foi. Então, você acabou brigando aí com essa pessoa, certo? Vamos virar a nossa carta da mesa aqui. Olha aqui, o Papa na mesa, gente. Como a nossa carta espiritual. E o Papa, ele é o símbolo, né? De espiritualidade. Olha, eu pedi um arcano maior. Pra nortear a mesa, olha aqui. O símbolo da espiritualidade. Essa pessoa está vibrando na energia do Papa. E eu sinto que é uma pessoa introspectiva. Trata-se de uma pessoa que gosta de responsabilidades. Gosta de dar conselhos. Mas não gosta de ser cobrado, tá? Nem cobrada. É uma pessoa que sabe o que tem que fazer. E se ela não fizer, é porque não deu. E eu vejo que essa pessoa te vê muito como amizade. Acima de tudo, é uma amizade. Ela te ama. Apareceu a mão na mesa também. Mas a sua amizade tem muito valor. As conversas que você tiver. Certo? Vejo que vocês se dão muito bem. Só que esse três aqui, de espadas, está aqui embaixo, mostrando que essa pessoa, Essa pessoa que você colocou aqui na mesa, não anda muito bem. Não anda muito bem. E por isso ela quer mudar, olha. Tem uma situação que ela quer deixar para trás. Quer mudar muitas coisas aí na vida dela. A carta do Papa aqui, sempre tem a ver com aconselhamentos, tá? E podem ser aconselhamentos divinos. Por que não? Certo? Mas pode indicar também uma resposta. Quem clicou no vídeo pensando em uma resposta, olha. A espiritualidade pode estar respondendo aqui, ó. Pode indicar que essa pessoa está sem disposição para agir. Porque no Papa nós não vemos muita ação. E, portanto, é uma carta que fica esperando. Esperando que outras pessoas, de repente, tomem a iniciativa. Pode ser que essa pessoa já tenha pensado em entrar em contato com você. Mas, no último momento, ela pula para trás. Tá? O Papa sempre tem a ver com a espiritualidade. Sempre. Significa que os mentores espirituais estão cuidando dessa pessoa. Estão cuidando de você. E estão, inclusive, tentando aproximar vocês. Então, nós vemos aqui que essa pessoa está em busca de uma mudança. Porque tem sofrido demais. Ela não está feliz com o rumo que a vida dela tomou. Certo? E o que eu vejo aqui é que essa pessoa tem um dado muito nervosa, irritada. Ela não está no seu estado normal. Não é hora de discutir relação agora, hein? Se vocês se encontrarem. Olha o Papa aqui embaixo de novo, gente. Olha a espiritualidade cercando. Espiritualidade está trabalhando por vocês. Agora é hora de vocês conversarem sério. Mas sobre o relacionamento. Mas não tipo DR. Nada de discussão. A conversarem sobre o futuro. Quais são as possibilidades. E outra coisa. Se vocês se aproveitarem bastante. Um gosta de estar na companhia do outro. Eu vejo que é preciso que vocês aproveitem a companhia do outro. Então, eu acho assim. Que vocês não devem falar do passado. Por exemplo, não devem falar sobre essa discussão que vocês tiveram. Essa pessoa quer resolver um problema com você. Isso já mostrou na cartada anterior. Mas não a cobre. Deixe que ela vá chegar no assunto. É hora de você ficar em silêncio. Demonstrar que você gostou de vê-la novamente. Que você gostou que ela, de repente, estabeleceu um contato com você. Demonstrar que você gostou da mensagem. Olha, é difícil. Tá? Olha aqui. Vai enfiar um orgulho no bolso. Eu vejo que essa pessoa vai guardar o orgulho no bolso. Para falar com você. Olha o imperador aqui. E vai mesmo. Vai enfrentar esse sofrimento aqui. Para vir falar com você. Ela está se iluminando. E ela está buscando aí respostas. Olha a torre aqui. Também, gente. É hora de ficar em silêncio. Eu estou vendo aqui que essa pessoa chega em você falando de um problema que tem apertado muito o coração dela. E ela chega como um desabafo. Chega te contando. Eu vejo que falta equilíbrio na vida dessa pessoa. Está tudo ruindo. Está tudo caindo na vida dela. E ela quer ficar contigo. Ela não sabe como. Mas ela quer ficar contigo. Mas ela está completamente desequilibrada. Essa torre aqui, gente. E às vezes ela se perde pelo caminho. Ela tenta chegar em você. Ela se perde pelo caminho. Chega a ficar até com a cabeça quente. Eu vejo que essa pessoa acha que você não se entregou o suficiente. Talvez você não goste tanto dela assim. Porque ela não percebe a tua entrega. Ela percebe em você uma desconfiança. Isso está incomodando ela. Ela acha que você pode não estar, de repente, contente o suficiente com ela. E às vezes essa pessoa acredita que você não gosta tanto assim. De estar com ela. Olha aqui. Ela acha que você está forçando a barra. Por algum motivo, essa pessoa desconfia de você. Talvez ela não acredite que mereça alguém tão bom como você. Uma pessoa que traz tanta felicidade, tanta satisfação. Vai encaixando aí para a tua realidade. Porque essa leitura pode não ser para todos, tá? Mas eu tenho certeza que vai falar com muita gente. E se esse vídeo estiver falando com você, já vai contando aqui embaixo para mim. Porque eu quero ficar sabendo. E coloque esse dedo maravilhoso. Esse dedo abençoado. Esse dedo do amor aí. Onde você coloca, brota amor. Coloque esse teu dedo de amor aí. No like. E deixa um like no vídeo para mim, hein? Não se esqueça. Vamos trocar a energia. Eu vejo aqui, olha. Que existe uma paixão intensa entre vocês. Muito grande. Uma paixão intensa. A força, ela fala sobre paixão, tá? E olha aqui, ó. Trazendo para você um presente. Um presente. Essa pessoa, às vezes, age fazendo algum tipo de birra. Pode ser que seja uma birra isso aqui, olha. Faz birra. Faz drama. Porque ela gosta de ser mimada por você. Em algum momento, você pode ter acostumado essa pessoa mal. Ter mimado. É uma pessoa que gosta de dominar e manipular, tá? Então, ela faz aí muitas manobras para isso, tá? A pessoa manhosa. Vamos ver aqui. Fazer uma síntese. Eu vejo aqui que essa pessoa vai tomar aí certas atitudes. E olha só, vai convencer a você que ela quer algo com você, ó. Tem alguma atitude que essa pessoa vai tomar que vai convencer você de que ela quer estar com você. Porque até então, essa pessoa se sente insegura com você. Acha que você não gosta dela o suficiente. Ao mesmo tempo que você acha que essa pessoa não quer nada com você. Vocês não estão se entendendo. Às vezes, vocês acham. Vocês dois acham que um merece o outro. E olha, essa pessoa quer mudar uma situação. Essa pessoa vai com ciúme de você. Não sei o que você anda fazendo. Mas olha, provavelmente, essa pessoa tá com ciúme. E eu vejo aqui também essa pessoa querendo pedir alguma coisa pra você. Com esse cavaleiro aqui, ó. Ela pode ser que venha pedir alguma coisa pra você. Mas ela tá meio sem jeito. Ela não sabe como você vai aceitar isso. Mas ela já pensou em pedir alguma coisa pra você. É que essa pessoa, ela gasta muito tempo aí pensando em você. Mas ela ainda não tomou atitude nenhuma. Essa pessoa gasta tempo. Não para de pensar em você. Mas tá difícil de tomar atitude. Mas é o que eu falei. Já era pra ter vindo. Essas semanas aí foram bem fortes. Essa pessoa pensou bastante. Mas ela não conseguiu enfrentar. Tem gente que tá assistindo que já recebeu a mensagem. Tem gente que provavelmente vai receber aí nas próximas semanas. Mas essa pessoa vai dar o ar da graça, sim. Ela vai dar um jeito de falar com você. Ela vai dar um jeito, de repente, de demonstrar que gosta de você. Vamos rolar os agentes? Ah, o que eu senti muito forte aqui na mesa é que teve um desacordo entre vocês. E eu vi. Eu vi aqui que essa pessoa acha que você não agiu de uma maneira correta. Acho que você foi um pouco cruel com ela. Essa pessoa deixou alguma iniciativa pra você. Talvez você se aproximar e fazer as pasos. Mas isso tá demorando. Então ela está considerando ver o que está acontecendo, tá? Vamos tentar um pouco mais. Se você estiver se identificando com esse vídeo. Você já sabe de quem eu estou falando. Então pense nessa pessoa agora. Uau, olha aqui. A pessoa não sabe o que está fazendo. Olha, caiu o homem, o cavaleiro e a criança. Olha, nó do sul. Nó do sul. Na casa seis. O que eu falei da rotina? Vai fugir da rotina, olha. Sagitário empurrando essa pessoa pra longe de uma rotina que ela vem vivendo. Pode ser um relacionamento, tá? Algumas pessoas que estão assistindo tratam-se de um triângulo. E eu vejo, olha, que essa pessoa está querendo se lançar fora de uma relação para poder assumir outra. Eu vejo que essa pessoa tem sentido ultimamente as suas atitudes um pouco diferente. Está com medo de que você se afaste dela de vez. Está com medo de que você abandone ela. E a espiritualidade diz aqui que não tem nada de errado com você. Tira isso da cabeça. Não tem nada de errado com você. Você está no caminho certo. Essa pessoa aqui, olha, ela foi muito animada por você. Você deixou ela fazer muito o que ela queria, né? Algumas atitudes que essa pessoa toma te incomodam por conta disso. Mas vai haver mudança. Eu vejo aqui que vai ter mudança, olha. Grandes mudanças. E olha só que contraditório aqui. Essa pessoa se protege de você. Mas ela quer uma união. Em alguns momentos essa pessoa quer se proteger. O que que rolou nessa briga, hein? O que que rolou nessa briga de vocês? Olha, que essa pessoa já quase enviou uma mensagem pra você. Olha, quase que ela se aproximou, mas ela lembra de alguma coisa e ela se afasta. O que que rolou, hein? Foi quente a coisa. Essa pessoa tem medo. Tem medo. Eu vejo aqui, de novo, que essa situação está trazendo pra sua vida um sentimento de derrota. Você se sente derrotada por causa dessa situação. Por causa disso que está acontecendo. E você aí, por diversas vezes, quase chutou aí esse balde. Né? Porque esse ser amado aqui, às vezes, ele é bem complicado, hein? Vamos rolar de novo? Vamos rolar os alunos de novo. Ah, mas esse ser amado aí pode voar o mundo, hein? Ele pode voar o mundo, mas ele não vai encontrar ninguém como você. Porque você é diferente. E sabe disso. Olha o coração aqui. Olha os sentimentos. Olha o comprometimento que o Papa está na nossa mesa, né? Comprometimento por amor. Mas como que essa pessoa vai chegar a isso? Como? Existe uma imaturidade aí. Essa pessoa age como criança. Na outra rodada dos dados, caiu o cavaleiro e a criança. Então, age como criança. Pode ser que essa pessoa tenha te prometido algo. E não tenha cumprido, não conseguiu cumprir. E isso fica martelando também na cabeça dela, tá? Essa relação de vocês já passou por muitos altos e baixos. E essa pessoa não mudou. Mas ela está se cuidando. Ela está tentando mudar, tá? Tem amor, tem interesse e paixão. E tem a vontade de mudar para estar com você. É o que eu falei. Essa pessoa está querendo largar uma situação para pegar outra. Ela quer deixar para trás um passado. Eu não sei se ela te prometeu algo. Ela quer cumprir o que ela te prometeu. Na intimidade, eu vejo que essa pessoa, às vezes, te cobra muito. Ela te cobra num momento de intimidade. Mas é porque ela se sente insegura. Ela quer que você dê segurança. Ela quer a tua aprovação em tudo que ela faz. Porque ela não acredita que encontrou alguém como você. De repente, alguém que a entenda, certo? E eu vejo que você alimenta o fogo dessa paixão. Eu vejo que você é fogo nesse relacionamento. Certo? Vamos rolar mais uma vez o dadinho. Mas pode tranquilizar seu coração. Amor, tem. A pessoa está pensando muito em você, tá? Eu vejo você cansado, cansada das atitudes que essa pessoa tomou. Isso deu briga. Mas essa pessoa não para de pensar em você. E a espiritualidade diz que muita coisa foi por um mau costume. Essa pessoa mal acostumada. Digamos assim. Você que está assistindo, se for para você, você deve saber do que eu estou falando. Vamos ver aqui. Vai com um pouquinho. Olha aqui os caminhos abertos para você. E a espiritualidade diz aqui que está abençoando essa relação de vocês. Por isso, é para você não desistir. Se você gosta, é claro que você não tem que desistir, tá? Porque esse ser de luz aqui, ele quer se mudar. Ele quer ter mais ação dentro da relação. E ele não quer te decepcionar, tá? O que falta é uma boa conversa sem cobranças. Seja a pessoa que você é. Porque você é uma pessoa que causa admiração. Se a pessoa te admira. Então seja a pessoa que você é. Comece a colocar aí um pouco de responsabilidade nas costas dessa pessoa. Se você tiver a chance de conversar. Se vocês reatarem. Coloque um pouco mais de responsabilidade, tá? Deixe essa pessoa decidir algumas coisas dentro da relação. Para perceber que tem uma importância fundamental dentro da relação. Que se ela não decidir, não existe aí a relação. De repente, tá? Confie no seu taco. Não seja modesto ou modesta, não. Porque você tem poder. Poder nas mãos. Mantenha aquilo que você quer como prioridade. Não permita que as conversas sejam desgastantes. Eu vejo aqui que as últimas conversas que vocês tiveram. Provavelmente foram muito desgastantes. Certo? Essa pessoa te puxa com o pensamento. Ela tá pensando em você agora, por exemplo. Ela pensa em você. Pensa demais. Tá te puxando com o pensamento. É por isso que você não para de pensar nessa pessoa também. Vocês têm uma energia muito, muito assim, compatível. Muito especial. Tem algo que você quer muito que essa pessoa faça para você. Muito. Mas muito mesmo. E ela vai fazer. Ela tá fazendo o corpo mole. Ela tá distante. Mas ela vem e ela vai fazer. Vai sim. Você pode acreditar, tá? Acredite. Porque ela vem por um caminho, olha. Pra te entregar algo. Algo que você pediu. E talvez em algum momento aí você pediu. E levou um não. E isso pode ter deixado assim. Bem triste. E essa pessoa sabe disso. E ela vem, ó. Vem fazer algo que você pediu. E esse foi o meu recado de hoje pra você. E eu espero aí que de alguma forma eu tenha te ajudado. Eu tenha sido aí uma luz no final do seu túnel. Que esse vídeo tenha sido esclarecedor na tua vida. Você que chegou até o final comigo já sabe. Conta pra mim aqui embaixo. Vivi, fui até o final com você porque eu quero ficar sabendo. E olha aqui. A espiritualidade fechou. Dizendo que vai abrir os caminhos pra você, hein. Tem caminhos que serão abertos em breve. Você vai ver só. Tem sim grandes possibilidades aí. Olha, grandes acontecimentos pra você. E junto a essa pessoa, tá? Porque eu vejo essa pessoa marcando aqui na mesa também. Com o coração. Tá? Você que sentiu que esse vídeo falou com você. Conta pra mim aqui embaixo, Vivi. Esse vídeo falou comigo. Esse vídeo foi pra mim. Porque eu quero ficar sabendo, hein. Conta pra mim. E já colocou os nomes, os iniciais aqui embaixo? Olha só, hein. Mais tarde eu vou passar fazendo a vibração aí. E eu quero muito que você se reconcilie e que você consiga realizar aí todos os teus desejos de amor com a sua pessoa amada e com o seu ser amado. Certo? Beijos no seu coração e até o próximo vídeo de cartada aqui no canal. Mahalo. Tchau. Tchau.